Olá, canal Jaqueline Roberta! Hoje estou com essa camiseta linda do Manchester United. Olha bem, torcedor santista! O Manchester United está em uma ótima fase, tanto na Premier League, quanto na Liga Europa, na Liga Inglês. Então, o Manchester United em grande fase. E eu estou com uma parceria, uma loja super confiável, gente. Esse produto chegou perfeitamente na minha casa, tá? Uma camisa de altíssima qualidade. Eu mandei até colocar meu nome, meu número atrás, depois eu vou colocar aqui no vídeo. É arroba luca.store12 no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para não ter erro e também vou deixar um print da loja para vocês seguirem e garantirem a sua camisa de time, tá? Eu escolhi a do Manchester United porque eu coleciono muitas camisas, sem ser as do Santos, principalmente do Real Madrid, do United, que são times que eu gosto fora do Brasil. Então, essa foi a minha escolha. Mas tem camisa do Santos, do Bahia, que eu sei que tem muita gente que torce para o Bahia, que acompanha meu canal também. Tem todos os times da La Liga, Premier League, Arsenal, que está aí também em grande fase, PSG, Liverpool, seja o time que vocês quiserem, Bar de Munique, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E tem muita coisa do Santos lá, tá? Muita mesmo. É só vocês chamarem na direct ou chamarem no WhatsApp. Tem uma entrega super rápida, tá bom? A qualidade, eu já falei, é altíssimo nível. Não é aquele tecido grosso, tá, gente? É um tecido idêntico ao original. São réplicas, assim, de primeira linha. Quando eu divulgo o original, muita gente fala já que o valor é salgado. Eu sei, gente, anda muito salgado o valor de camisa. Então, com um valor muito acessível, você vai poder ter uma camisa perfeita, maravilhosa, tá? E não é coisinha frágil, não, gente. É coisa boa. Eu sou enjoada com camisa de time. Vocês sabem muito bem. Então, se eu estou recomendando, tô usando, né? Não precisa falar mais nada. Tira em print. Esse é o Instagram oficial da loja, gente. Envia pra todo o Brasil. Gente, o tecido é muito bom, tá? Todas as impressões também são ótimas. A qualidade, detalhes. A costura, acabamento, tudo incrível. A minha está personalizada, tá? Jaqueline 93. Compensa muito. Isso. A? A.